falar sobre aluguel de ações com algumas informações adicionais que outros influenciadores não falavam. Então é o seguinte, se você é um investidor aí de longo prazo, você compra ações e você mantém elas em carteira. Significa que você não tem nenhuma intenção de vender elas por agora, correto? Como você pode gerar então uma renda extra com isso? É a mesma coisa com o imóvel, vamos supor que eu tenho um imóvel, ah, eu comprei ele, eu não quero vendê-lo, mas eu também não moro nele. Como é que eu posso rentabilizar? Alugando. No mercado de ações é possível fazer a mesma coisa. Então eu coloco minhas ações para alugar e ali a pessoa aluga elas. Eu não deixo de receber meus dividendos, a ação continua sendo minha, ela simplesmente está alugada por outra pessoa. Ou seja, eu continuo ganhando com a valorização, continuo recebendo os juros sobre capital próprio, continuo recebendo dividendos e adicional a isso eu recebo um aluguel do tomador de ações. No mercado então você é chamado de doador quando você é um cara que empresta as ações para outra pessoa e você é chamado de um tomador quando você pega essas ações para você. Por que que alguém aluga ações, hein Raul? Uma coisa que você deve estar se perguntando com toda a certeza. Uma pessoa aluga ações porque ela quer receber, ela quer vender essas ações. Então ele não possui ações, ele quer operar vendido nessas ações. Quando você vê que alguém está operando vendido, como é que ele está vendendo uma coisa que ele não tem? Porque ele vai ganhar com a queda da empresa. Mas para isso ele precisa pegar a ação emprestada de você, ele acredita que ela vai cair. Então ele pega o de você, por exemplo, a R$10 e te devolve a R$9. A diferença de valor menos o aluguel é o que ele ganhou. Esse é o lucro. Então o cara que opera day trade, o cara que é scalper, que opera a entrada day ali, ele tem mais conhecimento com esse tipo de situação do que os investidores de longo prazo. Apesar que existem pessoas que operam a longo prazo vendido aí sim. Mas então como que funciona isso? Tudo só tem vantagem? Eu vou receber ali um grande dinheiro pelas minhas ações? Quanto que eu recebo? É igual um apartamento mesmo? Cara, na verdade não. A taxa é muito pequena, então ali se fala em torno de ações muito grandes, de ações muito grandes mesmo, de alta oscilação. Quanto mais oscilação uma empresa tem, sabe aquela sua carteira de ações? Quanto mais você vê que uma ação muda de preço ao longo do dia, ou ela cresce ou ela cai muito, essa é a ação favorita dos especuladores, então um dos grandes apostadores aí, essa é a ação favorita deles. Então a gente está falando de Petrobras, a gente está falando de Vale, de um maior volume de negociação e de uma maior oscilação. Esse é o importante para eles. Então ali, quanto mais oscilação tem, mais essas empresas são alugadas, mais demanda de mercado tem por elas. E aí assim, a taxa varia, ali na CLBC você pode encontrar ali os valores médios e tudo mais, mas a taxa varia desde um 10% ali, até um 1% ou 2% ao ano. E você fala, eu recebo tudo isso? Na verdade, não de novo. Por quê? Porque você não consegue alugar a ação por um ano inteiro, às vezes. Então é muito difícil, a não ser que você tenha uma ação dessas que tem uma grande oscilação, você não consegue alugar ela por um ano inteiro ali. Porque é o seguinte, quem que vai querer alugar, por exemplo, uma small cap aí, por exemplo, minha carteira é uma carteira que tem muita small cap, é uma empresa pequena, de baixa oscilação. As empresas que mais alugam na minha carteira são o Sink, e o Fleury, e tem mais uma outra que eu não me lembro agora. Com R$200 mil investidos de modo geral ali, que é quanto tem na minha carteira, R$250 mil em torno hoje, eu consigo render aí, na carteira do canal, eu consigo render aí de coisa de R$20, R$15 mil por mês, no máximo de aluguel de ações, e mesmo assim eu deixo ela alugada ali, porque é um rendimento que eu considero ok e tudo mais. Agora, se você tem muito menos dinheiro que isso, eu vou te explicar por que não é tão bom, e eu vou te explicar algumas desvantagens que não são ditas por outros influenciadores. Então, as principais desvantagens, essa todo mundo comenta, as pessoas falam, você não vai poder participar das assembleias, isso é verdade, você não vai poder participar das assembleias, você não vai poder vender as suas ações na hora que você quiser, porque ela está alugada, da mesma forma que o imóvel está alugado, você não pode vender na hora que você quer. Existem exceções? Existem. Pelo menos nas corretoras do Grupo XP, eu chequei que hoje em dia, na Rico e mais alguma outra que eu tinha olhado, eles têm hoje um sistema onde você pode vender a sua ação, mesmo que ela esteja alugada, e aí eles permitem você vender e tudo mais. Nas outras corretoras, eu não encontrei documentação a respeito. Na Rico, que é uma das corretoras deles, tem um tutorial de como executar uma venda de uma ação que está alugada, e eles te permitem vender e tudo mais. Então, essas são duas desvantagens. Quanto ao lance de não poder frequentar a assembleia, se você não é um grande investidor, muito provavelmente você nunca foi na assembleia, mesmo que você possa, tá bom? Muita gente não sabe, mas você poderia frequentar algumas assembleias aí de empresas que permitem que você, com pouco dinheiro às vezes investido, 40 mil ali nela, você conseguir ir lá, fala um pouco dinheiro investido, em virtude do tamanho da empresa. Tem que entender que a gente está falando de empresas bilionárias. Você poderia ir lá, mas sua opinião não ia mudar nada, porque você é um cara que não tem um grande poder ali de controle sobre essa empresa nem nada. Então, essas duas principais desvantagens, as pessoas já conhecem. Agora aqui a gente vai falar de uma terceira desvantagem, essa eu não vi ninguém falar. Um tomador, segundo o próprio site da B3, essa informação nem eu sabia até hoje, segundo o próprio site da B3, um tomador pode não te devolver as ações na hora, de imediato, né? Então, a B3 tenta mitigar isso da melhor forma possível, segundo o site, mitigar esse risco, mas existe um risco do cara não te devolver a ação. O que acontece nesse caso? Além de ter que te pagar o preço das ações, ele também necessita ali de pagar o dobro do valor que vocês combinaram pelo aluguel da ação. Esse valor, a B3 não define o valor do aluguel das ações. Quando eu falo que o mercado define a porcentagem ali, é porque eu estou falando de oferta e demanda. Mesma coisa que eu queria pegar esse apartamento aqui, alugar por 50 mil reais, ninguém vai querer alugar. Então, você vai ter que definir, para você conseguir alugar suas ações, você vai ter que definir ali um valor de aluguel que seja condizente com o valor de mercado dessas ações, o valor de aluguel de mercado dessas ações, porque senão você não vai conseguir ali alugar as ações de jeito nenhum. Então, existe um risco dele não te devolver e aí ele tem que te devolver, pagar o dobro da taxa, como você viu, essa taxa é pequena, então você teria uma dor de cabeça ali porque você teria que recomprar suas ações na mesma quantidade e tudo mais que o cara não te devolveu. Pode ser um pouco chato para quem não acompanha a carteira de perto. Eu não sei por onde vem esse dinheiro, por onde volta esse dinheiro e tudo mais. Pode ser que ele simplesmente caia ali no seu grupo e você acaba comprando outra ação, se engana, fica sem as ações que você tinha vendido. É um negócio que eu achei extremamente complicado que eu não sabia. Então, existem críticas hoje ao sistema de ações. Muitos caras que são holder raiz ali, eles são totalmente contra o aluguel de ações, contra o sistema de aluguel de ações. Eu, por outro lado, acho que tudo que é feito como um acordo entre duas pessoas, se eu quero alugar uma coisa para você e você quer alugar, cara, foda-se se eu ganho centavo, foda-se tudo isso. Eu acho que a gente tem direito, porque é uma coisa que eu quero fazer, você quer também. Ninguém tem nada a ver com isso. São duas coisas que a gente está definindo ali.